6h55, o MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. No Vale do Mucuri, fiscais do IMA investigam se plantações de mudas de laranja e limão da Laginha em Teoflotone estão contaminadas com bactéria. Ainda na região, o delegado da Polícia Civil fala sobre o caso do homem suspeito de dopar e estuprar a enteada. A ocorrência aconteceu na cidade de Nanuki. No Vale do Aço, o Gaeco, em Patinga, prende supostos traficantes e apreende drogas. Entre as apreensões, quase 900 buchas de maconha. Em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, ave raríssima é entregue em Instituto da Cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br. MG Record Música 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 Música